O Atlético Tubarão joga em casa contra o Blumenau. Durante a semana, a equipe fez uma preparação física com menos intensidade. Depois de uma vitória, fica melhor ainda. Tivemos aí uma recuperação devido ao jogo, campo muito pesado, alagado. Aí trabalhamos durante a semana a base de crioterapia, que é a imensão no gelo. Depois fizemos um trabalho de musculação e agora preparar a equipe com um pouco de bola para que nós estejamos 100% amanhã à noite. Daniel Silva fez um gol na partida de estreia e agora, jogando em casa, a responsabilidade com a torcida é ainda maior. Os torcedores comparecem, é um mando de campo a nosso favor, então a responsabilidade é maior, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. O Atlético Tubarão preferiu treinar à noite. No primeiro jogo em casa, Roberto Assis irá manter o time da estreia. Vou manter, gostei muito da equipe, principalmente nos dois terços da partida, se comportou muito bem, tanto na parte defensiva quanto na ofensiva, então não vejo necessidade de mudança. Quem esteve visitando o time nessa semana foi o ex-jogador do Tubarão, Renan Bressan. Ele já passou por diversos times europeus e agora está em Portugal, no Rioave. Ele treinou junto com a equipe para manter a forma e se manter preparado. A pré-temporada, são seis semanas de pré-temporada, então não tem muito tempo. Então a gente, até o clube, já passou uma programação de treinamentos. E aproveitar e agradecer aqui o clube, o Nazareno, o professor Roberto e o Edinho, que me cederam aqui um espaço. E tenho que chegar numa condição razoavelmente bem para fazer uma boa pré-temporada e, consequentemente, um bom campeonato. Na estreia do Tubarão, ele fará a abertura do jogo contra o Blumenau às oito e meia da noite no estádio Domingo Silveira Gonzalez. Já agradeço também o convite, para mim é uma honra. E, se Deus quiser, quinta-feira a gente está aí para fazer essa abertura e desejar sorte ao clube que consiga esse acesso que tanta gente está esperando. Já o Ercílio Luz faz o primeiro jogo fora de casa. Os jogadores Beleu e Bajo tiveram uma fadiga muscular, mas, ao que tudo indica, irão participar da partida. Todos eles em condições e, a partir daí, passa a ser uma escolha pessoal do técnico. O Ercílio enfrenta, nessa quinta-feira, o Camboriú. E, mesmo o jogo sendo fora de casa, a equipe técnica espera um desempenho ainda melhor do grupo do que na partida de estreia. Nós carecemos também de entrosamento, né? É um grupo que foi formado agora. Mas, a partir daquele jogo, mais os treinamentos da semana, eu acredito que o jogo de quinta já nos encontre em um estágio melhor. Assim que eu espero. E, para que nós possamos ter um bom resultado e continuar encaminhando um bom campeonato. Os atletas fizeram os últimos treinos na tarde desta quarta-feira e a equipe viaja nesta quinta após o almoço para Camboriú. A partida será às oito da noite.